Casa, viu? Criado em 2009, o Dia Mundial do Câncer, transformou-se em um movimento positivo para todos, né? De todos os lugares se uniram sob uma só voz para enfrentar um dos nossos maiores desafios da história, né? O câncer, ele mata e o quanto mais rápido, né? O diagnóstico puder ser feito, melhor ainda. Então, assim, tem muita gente que está me assistindo nesse momento que com certeza deve ter conhecido alguém ou tem alguém na família. Eu mesma tive muitos casos na família, infelizmente perdi as pessoas tão amadas e é por conta dessa doença, né? Não é à toa que sempre estou também fazendo aquele diagnóstico, que é muito importante, o diagnóstico e tratamento das chances que são maiores aí, né? De você estar sempre nesse... acaba diminuindo se você fizer sempre o check-up geral, né? E eu vou convidar agora, né? Deixa eu só pegar aqui direitinho todos os detalhes para vocês conferirem aqui no programa. Olha só, nós vamos começar com o doutor Sabas, que é ginecologista e mastologista. Eu vou aqui recebê-lo na nossa... no nosso lar aqui do Vida de Artista, do Revista Meio Norte. Eu quero confundir com o Vida de Artista, né? Bom dia, doutor Sabas, seja bem-vindo. Fique à vontade aqui no nosso programa, né? E vamos falar aqui, vamos sentar aqui na sala da nossa casa, né? Do Revista Meio Norte. Fique à vontade. A gente viu muitos casos, não só com famosos. A gente fala famosos porque tem muita gente que assiste a gente, mas... E tem acompanhado casos como, por exemplo, a apresentadora Ana Maria Braga, que inclusive se ausentou já na semana passada para suas férias, em prol também do tratamento de mais um câncer que retornou ao pulmão. Um câncer esse que dessa vez, eu não sei se eu vou até me pronunciar de forma correta, mas que não tem mais como ser retirado do tumor, nem tem como mais fazer a quimioterapia, né? Então, assim... e muita gente acaba passando por isso ou conhece alguém que já teve um câncer. Então, na verdade, o que é o câncer de fato? A gente sabe já que é uma doença, que não tem cura, aquela coisa toda, mas o que de fato a gente pode denominar o câncer na linguagem, é claro, de um profissional da área da saúde como é o senhor. Bom dia a todos. O câncer é uma doença genética, né? É necessário que tenha uma alteração no seu DNA para que ele ocorra. Isso não quer dizer que ele seja hereditário. Somente em torno de 10% dos cânceres são hereditários e 90% ou 80% são esporádicos, que acontecem em famílias que não existe nenhum caso. E esse é o principal aspecto. Na verdade, é um grupo de doença com mais de 100 doenças diferentes, que pode atingir vários órgãos do nosso corpo. O que é importante salientar é que existem mecanismos que, apesar de ser uma doença que tem uma alteração no seu DNA, existe um capítulo hoje da oncologia que chama epigenética, que são alterações da nossa interação com o meio ambiente que pode diminuir o risco de câncer. Ou seja, o seu DNA está intacto, mas tem alterações em torno dele que são provocadas pelo modo como você vive, se você não faz atividade física, se ingere álcool, se fuma, se tem infecção por vírus, como da hepatite B e o vírus do HPV. Então, essas alterações aumentam a instabilidade do seu DNA e faz com que essa célula comece a se proliferar de forma desordenada. Há uma perda deste controle, essa célula começa a crescer, forma um tumor. Esse tumor estabelece uma conexão com os seus vasos sanguíneos e essas células começam a circular no seu corpo e podem atingir o órgão à distância, que é o que nós chamamos de metástase. E essas metástases são geralmente que levam o paciente ao óbito. Existe, é verdade ou mito que se falou em questão de hereditariedade, né? Que se for até 45 anos, ele é hereditário, mas se for a partir dessa idade, já é adquirido. Isso existe ou não? Na verdade, essa separação entre hereditário e câncer, é esporádico, aquilo que acontece na população geral, ele é determinado hoje pela análise do DNA. Então, nós temos que encontrar nesses exames, que podem ser feitos da saliva ou do sangue, alterações genéticas, mutações, que serão transmitidas dos pais para os filhos. Ou seja, no momento da reprodução, os óvulos ou espermatozoides contêm essas alterações genéticas que serão passadas para os seus filhos. E na maioria dessas doenças hereditárias relacionadas ao câncer, elas são dominantes, ou seja, metade dos descendentes vão ser portadores daquelas mutações. Isso não significa dizer que a criança que nasceu com determinada mutação, que aumenta o risco de ter câncer hereditário, que necessariamente ela vai ter o câncer. Entendi. Ela pode modificar o seu risco, fazendo atividade física, não fumando, não digerindo bebidas alcoólicas, tomando a vacina do HPV, hepatite B, levando um estilo de vida saudável. Que é isso que eu ia também lhe perguntar, porque a alimentação saudável é tudo, né? Você levar uma vida saudável é o que há de mais importante. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, as pessoas já pensam, tipo assim, ah, eu não vou ficar comendo comida que não tenha alguma quantidade de sal que me satisfaça, eu não vou deixar de comer a minha carne, o meu churrasco, e de ingerir a minha bebida alcoólica. Mas é sabendo que realmente corre um sério risco de estar aí surgindo células cancerígenas, não é? Porque eu conheço casos, inclusive, de pessoas que no tratamento acabam se entregando à situação e não se preocupando com a alimentação, que é outro descuido muito grande, não é, doutor? Conheço pessoas que ingerem, por exemplo, no tratamento cancerígeno, bebidas como refrigerante, que é uma bebida gaseificada, que faz muito mal, não para quem está com câncer, mas para todo mundo, né? Comidas como torresmo, que é muita gordura, então isso são coisas que realmente devem ser evitadas, né? Sim, nós sabemos que um terço dos cânceres eles podem ser evitados, né? Então são, isso no Brasil hoje nós temos em torno de 600 mil novos casos, então em torno de 200 mil poderiam ser evitados com essas medidas. Atividade física regular, pelo menos 6 horas por semana, moderada e intensa, manter a alimentação saudável, comer mais frutas, verduras, legumes, carnes brancas, diminuir de forma importante o consumo de açúcar, alimentos enlatados, embutidos, refrigerante. Todos esses alimentos processados, eles são cancerígenos, existem substâncias aditivas químicas que são colocadas para conservar esses alimentos, que aumentam o risco. Então você tem um potencial de diminuir o seu risco em um terço, isso é muito. E também é importante, como você colocou, Mônica, que os pacientes que têm câncer, se ele faz uma atividade física regular e mantém a alimentação saudável, ele diminui em torno de 20 a 30% do risco da doença voltar. Então essas medidas estão ao seu alcance. Ninguém pode fazer isso por você. Só você que pode fazer. Nenhum médico pode caminhar por você ou correr para fazer atividade física. Não existe um comprimido mágico que possa substituir a alimentação ou a atividade física. No dia que alguém descobrir esse comprimido, a pessoa vai ficar bilionária. Mas isso não existe. Isso só você que pode fazer atividade física e escolher o que você come. Então isso é fundamental para que você tenha... E a gente tem aqui uma cartela com umas informações, né? A gente está falando aqui sobre sintomas, causas, tratamentos e tipos também de câncer. Olha só. Era uma outra coisa também que eu ia perguntar, que é uma pesquisa em homens no Brasil 2008, localização primária, os casos novos, né? A porcentagem em termos de câncer de próstata, que é o mais elevado no caso, né? Como a gente está vendo. Em seguida vem a traqueia bronquio e pulmão. Então, cólon e reto, estômago, cavidade oral, esôfago e bexiga. Aí depois vem a laringe, leucemias, sistema nervoso central, todas as neoplasias, exceto pele não melanoma e todas as outras neoplasias. Eu, inclusive, aproveito para perguntar que a gente... Claro, as pessoas popularmente acabam comentando e tudo tipo. Ah, fulano foi descoberto com câncer de pulmão, por exemplo. Aí já vem logo aquele questionamento, como a gente viu a Ana Maria Braga. Eita, ela está com de pulmão, é o pior. Esse é fatal. Aí, ah, a minha vizinha está com câncer no intestino e fez a cirurgia da retirada do tumor e é maligno. Ela tem pouco tempo de vida e é um dos piores. Existe realmente, de acordo com esses índices que a gente está vendo, baseado em homens no nosso Brasil, né? É essa questão de dizer, existe um mais forte, um pior ou um menos pior? Na verdade, existe uma classificação que a gente utiliza sobre prognóstico, ou seja, dizer quais são os tumores que são mais graves e os tumores que têm um curso muito mais benigno. O câncer de pele, por exemplo, a maioria tem um curso de evolução muito lenta. As pessoas não vão morrer de câncer de pele. Então, parcialmente quanto uma outra pessoa que tem um câncer em algum outro órgão do corpo. Mas mesmo os tumores agressivos, exemplo típico, câncer de pulmão que você citou, e melanoma, que eram tumores que quando tinham metástase, a chance do doente sobreviveram praticamente zero. Isso mudou radicalmente nesses últimos cinco anos. Com o surgimento de um tratamento novo chamado imunoterapia, é como se você alertasse o seu sistema imune, se ele estivesse dormindo, você acorda esse sistema imune com essas medicações e ele começa a combater essas células neoplásicas, essas células cancerosas. Então, hoje nós temos em torno de 20% dos pacientes que tinham melanoma com metástase, esses pacientes hoje são considerados curados com imunoterapia. Então, o câncer, hoje, mesmo paciente que tem metástase, ele não é mais considerado uma doença incurável em boa parte dos pacientes, porque a imunoterapia tem curado pacientes, inclusive câncer de mama. Há um ano e meio atrás, foi publicado em uma das revistas mais importantes da medicina, o caso de uma mulher que está há mais de 10 anos viva com câncer de mama metastático, que desapareceu completamente com o uso da imunoterapia. Então, nós temos cenários muito favoráveis em termos de conhecimento melhores para tratamento do câncer, mesmo para aquele doente que a gente considerava incurável. E as pesquisas caminham nesse sentido, de trazer uma taxa de cura, mesmo para o paciente que já tem a metástase. Então, essa é uma grande novidade, apesar do alto custo da imunoterapia, mas alguns tratamentos já são cobertos pelo sistema privado e alguns, no sistema público, alguns hospitais no Brasil já disponibilizam isso. O que a gente espera é que o preço desses tratamentos diminua para que a gente possa beneficiar aquele paciente que era considerado incurável e que a gente sabe hoje que pode ser curado. Hoje, recentemente, eu já ouvi falar realmente que existem mais até modernidade no caso de tratamentos de quimioterapia e radioterapia. É verdade? Como é que a gente pode falar em termos de tratamento relacionado à radioterapia e quimioterapia? O que há de mais moderno? Se está também mais avançado? E se baseando também no caso da... Já aproveito para fazer já uma pergunta na sequência, que é do caso da Ana Maria Braga, que a gente viu na mídia que o tratamento dela já é um outro tipo, já não dá mais para fazer as sessões de quimio. Me explique, por favor. Então, hoje, o tratamento básico do câncer é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O que é que nós temos de novidade? A principal novidade é o que nós chamamos de personalizar o tratamento. Ou seja, os tumores de mama, eles não são iguais. Existe uma classificação com vários tipos de tumores de mama. Então, nós conseguimos hoje diminuir a quantidade de tratamento desnecessário. Pelo conhecimento que a gente não tinha no passado do comportamento biológico desses tumores, hoje nós estamos fazendo menos quimioterapia, por exemplo. Então, pacientes que faziam quimioterapia no passado, hoje nós conseguimos analisar o perfil daquele tumor, com testes moleculares, com a expressão dos genes desse tumor, e classificar esse paciente, um paciente de alto risco para a doença voltar, ou de um baixo risco. Para aquela doente que tem baixo risco, hoje a gente consegue diminuir a quimioterapia em 50% dos casos. Então, isso é muito bom, sem afetar a taxa de cura do paciente. Então, essa é uma grande vantagem. Da mesma forma, o tratamento com a radioterapia, ela se tornou mais efetiva e também conseguimos encurtar o tempo. Tratamento que durava em média 45 dias, hoje, boa parte dos pacientes a gente consegue fazer em 20 dias. Os equipamentos, eles estão mais modernos, ele diminui a quantidade de radiação para os tecidos vizinhos. Por exemplo, o paciente tem um câncer de pulmão, você consegue delimitar a área que precisa receber radiação e proteger as áreas que não precisam, como por exemplo, o coração. A gente sabe que a radioterapia pode trazer uma insuficiência para o coração a longo prazo. Então, essas duas grandes novidades da personalização do tratamento, com diminuição de quimioterapia, encurtamento do tempo da radioterapia e até mesmo não fazer radioterapia em pacientes que a gente sabe que o comportamento biológico da doença é muito bom, baseados nesses perfis gênicos que estão disponíveis hoje, a gente consegue diminuir o sofrimento do paciente sem alterar a taxa de cura para esses pacientes. Até a questão capilar também, eu ouvi falar que agora já existem métodos mais modernos onde o paciente acaba nem perdendo o cabelo, tendo a queda do cabelo, não é? Isso, existe uma touca térmica que ela congela o folículo capilar e durante a quimioterapia, em torno de metade dos pacientes podem ficar com o cabelo, com uma queda pequena do cabelo com uma manutenção da autoestima, porque a queda do cabelo realmente traz um impacto psicológico muito grande. Fora, no dia da quimio, é importante que as pessoas tenham repouso também, né? Em casa, mas levem uma vida normal. A quimioterapia, o que a gente recomenda muito é em relação à alimentação, não comer alimentos crus, que eles aumentam o risco de essa paciente ter uma baixa da imunidade. Não ficar em lugares que tem muita gente, por risco de pegar uma pneumonia, tuberculose, que são vírus e bactérias que circulam fácilmente onde tem muita gente. Mas, inclusive, para aquele paciente que mantém a sua imunidade em um patamar razoável e performance físico boa, a gente recomenda, inclusive, realizar atividade física durante o tratamento com quimioterapia ou radioterapia. E para finalizar, a questão da ozonioterapia. Ela é importante, como existem pesquisas nas redes sociais, de que o paciente tem bons resultados com sessões de ozonioterapia? A ozônia está sob júdice científico neste momento pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, na verdade, os médicos foram proibidos de utilizar ozônia em terapia com esta finalidade. As evidências científicas são poucas nesta área. Então, nesse momento, está suspenso esse tratamento pelo Conselho Federal de Medicina. E para finalizar, doutor, fora isso, o tratamento, o amor, né? Ter o amor próprio e também receber o amor da família. Não tem coisa melhor dos familiares, dos amigos, né? Viver bem. Existe um trabalho da Harvard que mostra que o que vai impactar na sua vida final é os bons relacionamentos que você construiu com a sua família, com seus amigos, no ambiente de trabalho, né? Fazer trabalho voluntário, ajudar outras pessoas. Então, tudo isso é importante para que você viva bem. Não tenha dúvida que você viver bem diminui o seu estresse e melhora o seu sistema imunológico, né? Para todas as doenças, né? É isso aí. Gente, nós conversamos com o doutor Sabas Vieira, que é ginecologista e mastologista. Tenho certeza que muitas pacientes estão assistindo nesse momento, né? Obrigada. A entrevista foi tão boa que já passamos até do tempo. Eu que agradeço. Explicamos muito bem. Obrigada, né? Bom trabalho, sucesso. E a gente...